Gente, o Sebrae aqui de Três Lagoas vai realizar mais uma rodada de negócios, né? Rodada de negócios é um evento importante que ajuda a fomentar a economia local, ajuda as empresas a fazerem negócios, negociar, compras, vendas. E a Tati Simo, ela tem informações pra gente a respeito da rodada de negócios deste ano, porque a rodada de negócios deste ano, por conta da pandemia, ela não será presencial. A Tati Simo tem mais informações. Entre os dias 29 e 30 de setembro, o Sebrae de Mato Grosso do Sul vai realizar o tradicional evento, rodada de negócios. Mas neste ano, o evento vai ser totalmente online, claro que é por conta da pandemia do novo coronavírus. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Márcio Orracho, que é analista de relacionamento do Sebrae. Márcio, vai funcionar online este ano, totalmente virtual? Qual que é a expectativa? Vai ser diferente? Como é que vai funcionar? Bom, a ideia é a gente manter a mesma receita que vem dando certo nos últimos anos, né? Então, mantendo as mesmas características, que sempre foi abrir as portas do pequeno às grandes empresas. E qual que é o objetivo da rodada de negócios? Bom, o objetivo é a gente dar uma chance pra aquele pequeno empresário que tem dificuldade pra chegar aos compradores das grandes empresas, a gente abre essa porta pra que ele tenha esse acesso, facilitar esse acesso pra ele. É um networking ali entre fornecedores, empresários, pequenos e grandes? Correto, entre as grandes empresas com o pequeno empresário. Então, quem pode participar desde o pequeno até o grandão? Correto, estão abertos a todas as empresas. E por que que esse pequeno e também esse grande empresário se sente motivado a participar, Márcio? É por causa da quantidade, do volume de negócios que já é tradicionalmente feito, né? Então, a ideia é sempre ele conseguir aumentar suas vendas, né? E sua sustentabilidade. Pra esse ano, a gente já consegue definir mais ou menos um perfil desse empresário, segmentos que eles atuam? A gente já conhece? Geralmente são empresários da parte de serviços, né? Do setor industrial, que de alguma forma já realizam alguma operação com outras indústrias da cidade. E já tem uma expectativa de quantas empresas, né? De quantos empresários vão estar participando? A ideia é a gente manter entre 80 a 100 e poucas empresas, tá? Entre fornecedores e potenciais fornecedores. E por conta de que esse ano vai ser online, tem a expectativa de expandir ainda mais? É, na verdade vai ser algo diferente pra todos nós, né? Então, vamos aguardar pra verificar como é que vai ser a procura. Mas já tá sendo grande a procura, viu? Quem procura? Essa inscrição é gratuita pra participar? É de graça? Ela é gratuita, né? Pode ser feita pelo site da rodada virtual do SEBRAE, tá? Que é rodadavirtual.ms.sebrae.com.br. Aí é só ir em eventos e procurar a rodada multissetorial Três Lagoas e Região. Tá certo, então, Márcio. Eu agradeço pelas suas informações. Só reforçando, então, a informação do Márcio, a rodada de negócios neste ano, que vai ser online, diferente dos anos anteriores. Vai começar às 9 horas da manhã, no horário aqui de Mato Grosso do Sul, no dia 29 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. A inscrição é de graça pelo site do SEBRAE Mato Grosso do Sul ou até mesmo pelo telefone, que é o 0800 570 0800. E aí E aí